Ali começou a fazer mais sentido tudo aquilo que a gente havia feito. Porque ao entrar naquele edifício, agora um edifício dedicado, com meu pai e minha mãe para sermos selados, eu olhava para as paredes do templo e pensava, onde estão os tijolos com NJC? Onde estão os tijolos que eu havia ajudado a fabricar? E aquilo foi impressionante para mim, marcou a vida inteira. Depois daquilo, tivemos a chance de estar em outras construções de templo. E agora a chance de ver esse belo templo erigido aqui em Brasília. É uma benção maravilhosa para todos nós. A gente está aqui no Templo de Brasília e ficamos sabendo de uma história muito fantástica, né, irmão Norberto? Sobre a construção, literalmente, do Templo de São Paulo, que história que é essa? Conta aqui para a gente. É uma experiência muito gostosa de lembrar. Porque quando minha família se batizou em 72, nós não tínhamos nenhum templo no Brasil. E ansiávamos por conhecer aquela... ter uma experiência com o templo. Mesmo porque a gente não conhecia muito sobre o templo. A gente conhecia sobre capelas, mas não sobre o templo. E a gente ficava extremamente impressionado, meus pais, minha irmã mais velha e eu, sobre o que significaria realmente ter um templo aqui no Brasil. E em 75, quando tivemos a primeira conferência diária, o presidente Kim Bonoca anunciou que teríamos um templo em São Paulo. E aquilo foi marcante para todos nós. Primeiro, né? Primeiro o Templo da América Latina. Aquilo foi muito impressionante. E nós ansiávamos. A gente queria ter a chance de poder estar num templo. Quem tinha a chance de ir para um templo ia para os Estados Unidos, que era o mais perto que tinha. E era muito difícil, era muito complicado. Não tinha recurso, a maioria das famílias não tinha recurso para isso. Então, nós estávamos ali, ansiosos para ter um templo nosso em São Paulo. Em 76, com a abertura da terra, do espaço, do terreno, foi dada aos membros a chance de contribuírem com a construção. E quem tinha recursos, doaram. Quem não tinha, começou a vender coisas em casa para ter a chance de doar. Mas todos nós, rapazes, na época, eu lembro, que fomos convidados a doar trabalho. Mão de obra. E aquilo, para a gente, como rapazes do sacerdócio arônico, foi algo que marcou muito. Para mim e para outros rapazes da minha geração, marcou bastante. Porque nós íamos aos sábados, lá no pátio de obra, de construção do templo, e nós, então, literalmente, botávamos a mão na massa. A gente fabricava os blocos, os tijolos. Então, nós tínhamos a chance de operar ali a betoneira manual, pegar a forma, chocar a massa, bater bem caprichadinho, desinformar, levar para o sol, esperar secar, curar, para que os construtores, então, pudessem usar na construção, levantar as paredes do templo, o que a gente esperava tanto. Mas nós jovens, nós rapazes, tínhamos algo, a gente sempre gostava de competição. Então, a gente, para saber quem tinha fabricado mais tijolos, a gente escrevia as iniciais dos nomes nos tijolos. Então, lá eu escrevia, NJC, minhas iniciais, e a gente colocava lá para secar. E, no final do dia, a gente ia contando quantos tijolos nós tínhamos. Quem fez mais. Quem fez mais. E, daí, em volta para casa, a gente tinha a chance de tomar um sorvete a mais, de comer um sanduíche a mais, por ter feito mais tijolos. Em 78, o tempo foi dedicado. Com a dedicação do templo, tínhamos a chance de entrar na visitação, tivemos a chance depois de, logo em novembro, dezembro, minha família entrar para ser selada. E, ali, começou a fazer mais sentido tudo aquilo que a gente havia feito. Porque, ao entrar naquele edifício, agora, um edifício dedicado, com meu pai e minha mãe, para sermos selados, eu olhava para as paredes do templo e pensava, onde estão os tijolos com NJC? Onde estão os tijolos que eu havia ajudado a fabricar? E, aquilo foi impressionante para mim. E, marcou a vida inteira. Depois daquilo, tivemos a chance de estar em outras construções de templo, como Recife, como Campinas. Temos a chance de acompanhar. E, agora, a chance de ver esse belo templo erigido aqui, em Brasília, é uma benção maravilhosa para todos nós. E, quem teve a chance de trabalhar naquela ocasião, nunca se esquece. Só que nós não temos mais a chance de fabricar tijolos. É verdade. Nós não temos mais a oportunidade. Pois é, mas nós podemos fabricar, sim, e essa é a lição que fica para a gente, tijolos espirituais, tijolos com nossas ações, que vão sendo acrescentadas à construção do templo. Então, hoje, nós podemos construir os nossos tijolinhos de oração, de frequência agrão sacramental, tijolinhos de participar do sacramento, tijolinhos de administração, tijolinhos de ajudar na liderança da ala, tijolinhos de, enfim, ajudar os santos a se prepararem para estar em uma casa linda como essa. Então, hoje, a lição que fica para mim, naquela época, é que nós podemos continuar construindo tijolos, sim, para a construção do templo. Você construiu literalmente, né, irmão Norberto? Mas a gente agora pode construir espiritualmente. É verdade. Que história muito especial. Obrigada pelo seu testemunho. Eu fico feliz por poder compartilhá-la. Vocês viram que história interessante? Vem construir seus tijolos também. Legenda Adriana Zanotto